gente fiz estrogonofe aqui o Ricardo resolveu que quer comer estrogonofe puro e não mostrei a receita que todo mundo sabe eu já fiz várias vezes estrogonofe é o prato predileto do Ricardo um dos prediletos mas ele adora ele quis colocar também mostarda, maionese, ketchup ali né e tá comendo aqui já comeu né seu Rick enquanto eu fazia comeu duas bananas fritas gente e quis comer estrogonofe puro então tá aí e agora eu vou fazer meu pratinho e aqui meu pratinho gente e o Ricardo ele sempre come come com arroz né com as outras coisas que a gente faz só que hoje como ele já comeu banana antes né gente banana frita então já tá meio cheio né ele quis só o estrogonofe mesmo puro então eu vou comer agora tchau tchau boa noite e aqui o da vovó né que o Ricardo falou que não filmou da vovó não filmou da vovó boa noite gente boa noite gente e aí e aí